Desde o início do conflito entre Israel e o Hamas, grupo terrorista, antissemita e genocida, condenei o crime contra a humanidade cometido pelo Hamas e defendi o direito de Israel de combater quem quer e luta pela sua extinção. Por mais que as cenas do massacre sofrido por israelenses não saiam da minha mente, não vejo motivo, contudo, para dar apoio incondicional a tudo que o governo de Israel faz. Sou contra a guerra em Gaza. Não há prisão ou morte de terrorista que justifique massacre de civis. Até agora, mais de 3 mil palestinos foram mortos por Israel. Muitos evangélicos brasileiros temem ser amaldiçoados por Deus caso condenem as ações de Israel. Uma vez que deveriam dar apoio irrestrito ao que consideram povo eleito de Deus. Tenho dois grandes problemas com essa aliança cega. Primeiro, o escândalo que causa. Milhões de não cristãos simplesmente não entenderão cristãos defenderem Israel nas ocasiões em que o que faz viola valores morais compartilhados pelos que estão fora e dentro da igreja. Penso também na relação que os profetas bíblicos judeus mantinham com seu próprio povo. Não havia lealdade que os impedissem de profetizar contra Israel nas ocasiões em que seu comportamento era visto como reprovável. Observe o que diz Isaías. Abre aspas. Por esses motivos, não devemos temer protestar contra os crimes cometidos por Israel, mas sim temer ser julgados por Deus em razão de um zelo irrefletido que nos faz pisotear o direito à verdade e à justiça.